Olá, muito boa noite! Estamos chegando com o programa Jogo Aberto aqui pela TV Tarobá, o seu tradicional programa das noites de sábado e também no YouTube. Acompanhe o nosso programa pelo YouTube, compartilhe nos grupos de amigos, nos grupos de família, no grupo do futebol, porque hoje nós vamos falar de negócios de novo. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu trouxe o Mauro Eugênio e o Cid Ribeiro aqui no programa, o Havaí, para falar de investimento em energia solar, não teve quem não comentasse esse assunto em todos os lugares que eu vou. Empresas, clientes. Por quê? Porque não é o negócio mais importante hoje, mais rentável do mercado. É por isso que eu estou recebendo de novo aqui o CEO da MagnoSol, o Mauro Eugênio. Mauro, que satisfação te receber aqui, principalmente num momento diferenciado que vocês estão vivendo. Boa noite. Muito boa noite, Fernando. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim, para nós, do Grupo MagnoSol, é uma alegria muito grande poder estar participando mais uma vez com vocês do programa Jogo Aberto. E a responsabilidade desse rapaz aí, porque a credibilidade do Cid, a imagem dele, construiu o Mauro aqui em Londrina uma reputação incrível. Por isso que a MagnoSol está em sucesso. Cid, boa noite. Prazer de novo te receber aqui. Boa noite, Fernando. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jogo Aberto. Graças a Deus, Fernando. Depois que a gente começou, inclusive agradecer a você por essa abertura aqui no Jogo Aberto. Toda vez que a gente vem aqui e fala da MagnoSol, as pessoas entram em contato conosco mesmo. A gente faz inúmeros fechamentos graças à credibilidade do seu programa também. Obrigado, Cid. Você já está vendo aqui, nós estamos deixando disponível o WhatsApp do Cid Ribeiro. Você vai falar direto com ele para tirar dúvidas que pintarem ao longo do nosso programa. Mauro, mas eu me lembro que da última vez que você veio aqui no programa, um pouquinho ali no começo do primeiro semestre, a gente falava sobre a MagnoSol e a perspectiva de investimento era uma. O momento financeiro do Brasil era outro. Vai dólar, vai taxa de juros, mas a MagnoSol, parece que ela passa fora de tudo isso, não é, Mário? Ou, Mauro, a MagnoSol não está sendo atingida por qualquer oscilação que tem no mercado. E a Bolsa cai e a renda fixa fica ruim, os Estados Unidos baixam juros, mas investimento em energia solar é uma coisa que não está parando, não é, Mauro? Não está parando, sabe, Fernando? Porque o que ocorre, né? Toda essa oscilação do mercado nacional, ela traz um pouco de insegurança para o investidor, certo? E o investidor que faz investimentos tradicionais, uma boa parte do mercado imobiliário, esse investimento ele deixou de ser tão atrativo. É onde a MagnoSol oferece esse produto sólido de investimento em usina para investimento, aonde o investidor passa a ter uma renda passiva garantida, com um contrato de recorrência que ele começa em 10 anos, com duas renovações chegando em 30 anos de renda passiva. Então, isso fez com que a gente passasse a ser buscado por um número muito grande de pessoas que querem investir nesse segmento, sabe? Pesquisam e sabem da credibilidade do entregável que a MagnoSol tem e com isso fez o nosso mercado fortalecer demais. Realmente a MagnoSol, ela não está nem vendo aonde que está essa crise, porque nós estamos em expansão. Está passando ao largo da crise. Só para vocês terem uma ideia, a gente conversava aqui agora há pouco, o dólar batendo lá 5,90 e cliente ligando, querendo investir em usina, porque não tem indexador, né, Mauro? Eu acho que a gente pode dizer assim, o indexador de vocês é o Sol, né? É o Sol. Quer dizer, tendo o Sol está bom para todo mundo. Mas, Mauro, me fala um pouco de como foi o ano de 2024 para vocês da MagnoSol. Lembrando, gente, a matriz da MagnoSol está em Apucarana, o Cid tem uma franquia que ele vem sempre nos meus programas aqui em Londrina, no programa dele também, mas como que foi a expansão de uma forma geral do nome da marca MagnoSol? Perfeito. Então, a nossa matriz, ela é em Apucarana, né, aqui no interior do Paraná. Hoje a MagnoSol, ela tem oito filiais pelo Brasil, duas no estado do Rio de Janeiro, uma em Goiânia, uma em Belém do Pará, né? Então, no total, temos oito filiais e agora conseguimos atingir o número de 12 franquias, tá? Tínhamos 11. O Cid acabou agora, recentemente, de inaugurar mais uma franquia no estado do Espírito Santo e atingimos aí a marca de 12 unidades de franquias, né? Onde quatro são do empresário Cid Ribeiro. Como é que foi lá em Vitória, Cid? Rapaz, lá um mercado em expansão das cidades, em Áretes, Vitória. O estado do Espírito Santo, a gente percebeu ali, em conversa com os empresários, o crescimento daquele estado lá e de pessoas que têm a vontade e estão buscando investimento em usina solar. Então, quando a gente pensa em abrir em uma região, a gente faz os levantamentos dos estudos antes, né? Com a ajuda, claro, do Mauro, de toda a equipe da MagnoSol e, assim, algo espetacular. E agora também, que nós estamos também indo para o estado de São Paulo. Região de Campinas, aquela região metropolitana, estamos chegando também. Ali a região é rica. Agora, uma coisa que vocês me falaram aqui no briefing da entrevista, Mauro, é que o Paraná está sendo o grande celeiro de usinas de investimento, né? Essas usinas que a gente está vendo... Cid, essa daí, você lembra onde é essa usina aí? Essa é de Califórnia. Receita. Entregamos em tempo recorde. Fizemos a gravação na quinta-feira. Na quinta-feira fizemos a gravação. E olha que bonita, olha que coisa linda. Essa usina gera quantos, Watt? Em média de 14, podendo chegar a picos de 18 mil kW no mês. E ela rende quanto para o investidor? Para o investidor, hoje, de 6 a 7 mil reais por mês. Aí, Mauro. O Paraná tornou-se uma referência nisso, Mauro? Os investidores paranaenses entenderam essa mensagem? Tanto que muitos que viram aqui no programa falaram que procuraram o Cid para buscar esse investimento. Eles entenderam essa mensagem, essa filosofia? Entenderam, tá? O Paraná, ele é muito propício. O Paraná, ele não foi um estado entrante na construção de usina de consumo. O estado entrante foi Minas Gerais, onde expandiu muito a usina para consumo lá. Agora, quando fala em usina de investimento, né? O Paraná é um estado propício. As empresas do nosso estado se fortaleceram nisso. A MagnoSol, ela conseguiu se preparar para atender de ponta a ponta dentro de usina de investimentos, né? E com toda essa preparação, com todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente conseguiu potencializar cada vez mais usina de investimento no Paraná e dar essa tranquilidade para o investidor. Quem tem terreno e quem não tem terreno estão investindo em usina solar. Perfeito, isso mesmo. Se você tem uma propriedade rural, já tem o espaço, ok. Mas quem não tem a MagnoSol consegue esse espaço para ele. Isso, nós criamos na MagnoSol um banco de área, né? Que essa área pode ser uma área terra, uma área de solo ou pode ser um telhado. E dentro da disponibilidade que a gente tenha dessa área, a gente consegue que o investidor faça a alocação desse telhado, tá, Fernando? E com essa alocação ele tem o rendimento dele, paga a alocação e ainda consegue ter uma margem muito interessante de renda passiva. Perfeito. Eu investi na usina solar, instalei uma usina solar da MagnoSol. Quem me garante que eu vou vender essa energia e para quem que eu estou vendendo essa energia no mercado, Mauro? É uma pergunta muito interessante, tá, porque tem alguns investidores que construíram, com algumas empresas da região, usinas de investimento e por algum motivo essa usina ficou pronta e não conseguiram comercializar essa energia, tá, não conseguiram. E nós, dentro do grupo da MagnoSol, uma das empresas é uma cooperativa de energia por assinatura, que é a Ecovat, tá, ela faz parte do grupo também e a Ecovat cuida de toda a venda dessa energia fracionada. Então o investidor, o cliente, ele não precisa se preocupar que não é ele que vai ter que sair vender a energia gerada pela usina dele. Dentro do grupo, a Ecovat faz toda essa comercialização, já faz o contrato com esse cliente, um primeiro contrato de 10 anos, podendo ser renovado por mais 10 e mais 10, chegando em 30 anos de renda passiva da usina que nós construímos para ele. Quer dizer, você amarrou todas as pontas, né? De ponta a ponta. Para responder todas as perguntas. E como que a Ecovat distribui a demanda? Ela já tem um portfólio, já tem um relatório de clientes que precisam dessa energia? Ela já sabe para onde ela tem que mandar essa energia? Ela faz um trabalho ativo, tá, com um time próprio de vendas. Busca, de busca. De vendas de energia mesmo, de venda direta. Então ela tem empresas parceiras, né, e tem um time próprio que faz essa venda fracionada com muita tranquilidade, tá? Então a Ecovat já tem uma projeção das usinas que vão ser colocadas dentro da base para comercialização fracionada. Nesse momento, qualquer investidor que faça a usina dele com a MagnoSol, ele tem uma garantia de comercialização da energia dele, sem ele ter que se preocupar de ir atrás de um cliente para ele vender energia. Isso já está em contrato no momento em que ele fala para o Cid, fala, ó Cid, eu quero instalar a usina aqui, isso já está amarrado ali no contrato? Já está amarrado. Ele fez o contrato com a MagnoSol, ele já faz o contrato de venda e comercialização da energia dele. E um fator interessante, primeiro contrato de 10 anos, podendo renovar por mais 10 e por mais 10. 30 anos de renda passiva garantida e protegida fazendo a sua usina com a MagnoSol. Eu acho que você despertou aqui, Mauro, um outro segmento. Eu fico imaginando, por exemplo, se tem um comerciante assistindo aqui ao programa e ele está com a conta de energia dele lá, absurda, né Cid, de 20, 25, 30 mil reais. Ele faz a comunicação dele, ele pode receber da Ecovatt essa proposta ou ele recebe da MagnoSol? Ele pode receber. Como a Ecovatt é parceira da MagnoSol e a MagnoSol também é parceira da Ecovatt, então ele pode fazer o contato sim, fazendo o contato com o Cid também. A gente já vai direcionar e ele já vai passar a ter um benefício de até 20% de desconto no valor que ele já paga na energia. Perfeito. Gente, é usina que não acaba mais. A gente está vendo aqui as imagens. Mauro, vocês têm um fornecedor já gigantesco para fornecer tanta placa desse jeito? E além das placas, os outros componentes também não faltam no mercado para vocês atenderem os seus clientes? Até porque o Cid falou aqui que dia 18 ele fechou um contrato em Califórnia, né Cid? E foi entregue quando? Agora. Essa semana. Essa semana foi entregue. Então, essa rapidez, Mauro, essa logística também está dentro do escopo da Magno? Está dentro do nosso escopo, né? Nós somos muito felizes de fortalecer a parceria. Eu gosto muito da palavra parceria, né? Essa é boa. Porque é o ganha-ganha. Então, nós temos uma parceria muito boa com os principais importadores e distribuidores de componentes solares do Brasil. Nós temos essa parceria muito forte, onde a gente tem garantia de estoque. E nós também temos a nossa importação e temos o estoque próprio. Então, isso fortaleceu demais que com a MagnoSol a gente consegue hoje ter uma entrega muito rápida. Muito rápida. E temos as equipes próprias de instalação. Chegou o equipamento para o cliente, a gente já desloca a equipe para fazer essa instalação com muita qualidade, com muita rapidez. Deixar essa usina pronta, gerando para o cliente já começar a receber pelo investimento que fez. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. E eu tenho certeza que há uma pergunta que está na cabeça do telespectador. Ele está me passando pelas redes sociais, que é a questão do seguro. Fernando, para tudo isso aí, tem um seguro? Eu preciso contratar um seguro fora ou a própria MagnoSol me fornece isso? Calma, que depois do intervalo o Mauro e o Cid respondem para a gente. Voltamos já. O jogo aberto está de volta aqui pela Tarobá. Londrina hoje, investimentos com a MagnoSol. Está aqui o CEO da MagnoSol, o Mauro Eugênio também, o Cid Ribeiro, que tem a franquia da Magno também aqui em Londrina junto com o Havaí e os demais sócios. Mauro, eu falava no break sobre a questão do seguro, porque muita gente pergunta isso daí. Afinal de contas, estamos expostos em tempéries e tudo mais. Existe seguro? Já está junto o seguro quando se faz o contrato? E o que esse seguro protege para o investidor? Perfeito, Fernando. Então, hoje em dia se tornou importantíssimo termos essa proteção de seguro. A MagnoSol conseguiu também, o que foi um grande ganho para nós, um marco assim, que foi uma parceria com a maior empresa do Brasil em seguro exclusivo para o segmento fotovoltaico. Então, não é uma empresa que faz seguro de carro, de casa, de imóveis. Não, é uma empresa que faz seguro de energia solar, de sistema gerador de energia solar. Então, esse seguro, ele protege no detalhe qualquer sinistro que possa ocorrer com uma usina em andamento, sabe? É um preço muito justo, muito competitivo e as proteções completas, proteção por roubo, proteção por algum, por vendaval, por chuva de granizo, pode ocorrer uma chuva de granizo, de pedra e vir a danificar um módulo, um painel solar, está protegido, tá? Então, realmente, nós já direcionamos, o investidor, ele fez o investimento conosco, a gente já direciona o contrato do seguro, um contrato anual, tá? Com preço justo e esse investidor passa a ter essa proteção garantida da usina dele, do patrimônio, do bem dele que está ali, que ele investiu, está protegido pelo seguro também. Perfeito. E além do seguro, o que mais está contemplado no contrato na hora que você fecha com o cliente? Quando a gente fecha com o cliente, falando do seguro, como o Mauro falou, muito importante, e também a manutenção. A manutenção, a própria, o próprio grupo MagnoSol, MagnoServiço, também tem a manutenção dos painéis, né? Claro que o cliente tem um custo para ele, mas nós, com toda a expertise que a MagnoSol tem, hoje, a gente, né, Mauro, a gente faz os melhores preços da região, né? Com qualidade. Então, assim, a gente quer sempre o melhor para o cliente. Então, além, ó, é o seguro, a manutenção das placas, assim, hoje nós entregamos para o nosso cliente o começo ao fim da obra, garantia e, principalmente, como a gente vem falar desde o começo do programa, a comercialização da energia, que é hoje o que o cliente quer saber. Tem muita gente que fala assim, ah, eu quero montar a usina, beleza, você monta, mas eu quero saber onde é que eu vou lucrar nisso. Vocês me garantem? Então, é o grande diferencial da MagnoSol hoje, é essa garantia de que ele vai montar a usina conosco e não vai ficar com o elefante branco na mão lá, assim, tem uma rentabilidade. É, o Mauro tocou nesse tema, eu acho que isso foi o grande diferencial, esse é o grande diferencial, que levou, Mauro, a MagnoSol a se ranquear no cenário nacional. Qual que é o posicionamento hoje, fazendo um histórico, um pequeno histórico aí, desde a fundação, né, desde a tua chegada na MagnoSol até hoje. Como que vocês se projetaram no mercado nacional e qual é o posicionamento hoje de vocês? Legal, muito bom, Fernando. Na gestão da MagnoSol, né, eu sou fundador da MagnoSol, né, junto com a minha sócia, né, que é a minha esposa Adriana. E nós sempre focamos muito no momento do mercado, no momento do mercado, e em tracionar o que a gente pode fazer para potencializar o grupo, né, foco e tração. E o segmento, ele teve algumas mudanças no decorrer dos anos. Num primeiro momento, a bola da vez, né, o forte do mercado era usina residencial. E nós focamos nas usinas residenciais e atingimos um número histórico de instalações de sistemas residenciais. Em paralelo às usinas residencial, começou, né, um grande volume de mercado para a construção de usinas, para o comércio e para a indústria. Nós também nos especializamos, nos capacitamos e começamos a atender esse mercado de uma maneira fantástica e crescemos muito o nosso portfólio de instalações no comércio e na indústria. E do final do ano passado, do final de 2023 para cá, é onde começou as usinas para investimento. E não foi diferente, Fernando. Com muito foco, com muita tração, com muito trabalho, conseguimos completar o ecossistema de ponta a ponta, né, um trabalho de muita responsabilidade e fez nós estarmos entre as principais empresas do Brasil de construção de usina de investimento, né, pela rapidez na entrega, pela qualidade dos produtos que a gente trabalha e que a gente oferece para os nossos clientes, pela oportunidade do cliente fazer conosco e já ter um seguro, a usina dele já ficar protegida, ele fazer conosco através de uma empresa do grupo, que é a Magno Serviços, ele já está garantido com a manutenção periódica, que vai manter a usina dele sempre gerando ali 100% do que foi construída para gerar, certo? Com a vinda da Ecovatt, que é a cooperativa de comercialização de energia para assinatura. Então, todos esses fatores que a gente trouxe para o grupo fez com que a gente entrasse nessa posição de destaque entre as principais empresas do Brasil de construção de usina de investimento. Fernando. Mauro, e isso credencia a gente também a dizer o seguinte, qual é a perspectiva de 2025 para a MagnoSol? O mercado está em crescimento, o mercado pode parar um pouco em 2025, você falou das incertezas, mas para vocês não vai ter incerteza nenhuma, só crescimento. Fernando, então para responder a tua pergunta, eu vou repetir, quando nós iniciamos 2024, findando 2023 e com a expectativa de 2024, que seria atingir X de faturamento, X de usinas, X de crescimento, nós estamos terminando 2024 de 3 a 4 vezes mais do que a gente imaginava e projetou para 2023, certo? Para 2024. E a projeção de 2025, nós já temos um número, o número da MagnoSol por conta de todo o trabalho das unidades, das unidades franquias e também das filiais, por conta do mercado como um todo, então nós temos uma expectativa de construção em 2025, de um número acima de 200 usinas de investimento. É um número exponencial muito forte, só que nós estamos pronto, preparado. O trabalho que nós fizemos durante esse ano, projetamos isso em 2024. Mas eu acredito que com certeza absoluta, pelo trabalho que nós estamos fazendo, pelo trabalho que os nossos franqueados estão fazendo, pelo trabalho que o nosso time está fazendo, nós iremos superar o número de 200 usinas de investimento no ano de 2025. Fernando. E você, Cid, a Magno, aqui em Londrina, a região onde vocês estão atuando, qual o balanço que você faz do ano de 2024? Fernando, de 2023 para 2024, para você ter uma ideia, nós tivemos um crescimento aqui praticamente de 1.000%, de um ano, assim, foi espetacular, assim, o crescimento que a gente teve com vendas de usinas de investimento. E nós temos metas também, para Londrina, para Londrina, Londrina e Cascavel, e Espírito Santo, e Campinas, a gente chegando também, é uma média de pelo menos 20 usinas por mês. É assim, de edifício, é complicado? Não, foco, foco e trabalho. O Mauro está aqui, não deixa eu mentir, é final de semana, Mauro, estou indo para tal lugar, estou indo para Cascavel, estou indo para o Espírito Santo, estou indo para São Paulo, Mauro, estou chegando aqui em tal lugar. Nós não temos preguiça, a gente corre, a gente corre o trecho. Durante a semana, enquanto eu não estou na televisão, o Mauro sabe, estamos lá negociando com o cliente, vendendo usinas, fazendo reuniões e reuniões, a gente não para. Então, quando você foca em algo, que você gosta do que você faz, está entregando um sonho para o cliente, porque quando a gente está vendendo usina, nós estamos realizando um sonho dele. É dinheiro que está em jogo, é dinheiro da vida inteira que ele guardou e que não está rendendo nada no banco, e nós estamos realizando o sonho dele de montar a própria usina, e ter uma rentabilidade muito grande. Então, quando a gente entrega um usino dessa, que hoje a gente estava aqui, eu e o Havaí hoje, lá em Califórnia, semana em Califórnia, perdão, e lá em Arapongas, vendo o povo trabalhando, entregando, chegando o cliente, está aqui em sua usina, e ele vê aquela satisfação, aquela felicidade no rosto, do cliente, é uma satisfação nossa, nossa da Magnosol. Então, assim, a meta para 2025 é, simplesmente, vender 20 usinas, mas nós vamos bater muito mais que isso, porque vontade de trabalhar a gente tem. E a empresa séria, todo mundo conhece a Magnosol. E o que vocês estão vendo aqui, no rosto do Cid, no semblante do Cid e do Mauro, a satisfação que eles têm de fazer isso aqui, de ir lá em campo, ver a equipe trabalhando, ver a satisfação do cliente. E o Cid está até me devendo, nos próximos programas lá, para a gente conversar com um cliente que já está rentabilizando, está com renda passiva, esqueceu de NSS, esqueceu de aluguel de casa, esqueceu de aluguel de apartamento, está vivendo de rentabilidade de usina solar, que é o que todos nós queremos. Nós queremos uma renda passiva, não é, Mauro? Porque o mercado financeiro, claro, todo mundo diversifica, põe um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aquela tese, né, Mauro, de que não pode colocar todos os ovos numa cesta. Mas essa aqui é a maior cesta, gente. A rentabilidade disso aqui, de 6 a 7 mil reais por mês, com investimento de 340 mil. O que vale a um apartamento que você iria alugar por 1.200, 1.400 reais, aqui no meu prédio tem isso? Então, minha gente, não tem coisa melhor hoje. Agora eu quero o seguinte, está tudo muito bom, o papo está gostoso, mas está chegando o Natal. Eu vou pegar o Mauro meio de surpresa e o Cid também, porque eu quero saber se o meu telespectador, se o meu público vai ter alguma promoção em primeira mão aí, de Natal, para procurar vocês e fazer algo diferenciado, algo fora da caixa para o nosso público. Legal, muito bom, Fernando. Estamos concluindo, então, né, acabamos de findar uma campanha de Black Friday, que também foi acima de todas as expectativas, né, sucesso total à Black Friday da MagnoSol. Muito obrigado a todos que compraram essa ideia aí junto conosco. E em primeiríssima mão, estamos lançando aqui no programa Jogo Aberto com o Fernando, com o Cid, estamos fazendo o lançamento da nossa campanha de fim de ano, nossa campanha de Natal. Então, todo o negócio, toda a usina fechada, tá, com qualquer unidade da MagnoSol dentro do mês de dezembro, nós iremos oferecer também o seguro, vamos oferecer o seguro por conta da MagnoSol, a tua usina vai estar protegida aí o primeiro ano de seguro por nossa conta e vai ganhar de presente de Natal um equipamento, um aparelho de ar-condicionado. Então, esse calorzão que está aí também vai ganhar um ar-condicionado. Então, é o lançamento oficial da nossa campanha de Natal aqui no programa Jogo Aberto. Tá bom, Fernando? Bom, está bom demais. Aí, ó, se faltava alguma coisa para você investir na usina de energia solar, essa oportunidade não pode deixar passar agora. Cid, só tenho a agradecer você pela confiança, agradecer ao Mauro aqui e espero que no ano que vem a gente esteja junto trazendo novidades, trazendo resultados que, afinal de contas, vocês se posicionaram no mercado de uma tal forma que estão arrebentando o mercado de energia solar. Graças a Deus. E quem está aí acompanhando agora o Jogo Aberto, essa audiência maravilhosa, entre em contato comigo, tá? Ô, Cid, mas, ó, sabadão à noite, você vai estar jogando bola, cansando, nada, trabalhando. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp 991-77-1960. 991-77-1960. Está aí no vídeo, está no rodapé aí. Eu atendo você nesse sabadão, sim. Não importa se é sete horas da noite, oito horas, nove até meia-noite, estou te atendendo. Depois que eu estiver dormindo, eu atendo no outro dia. Mas pode mandar mensagem que a gente vai dar toda a atenção para você que está em casa agora. Obrigado. Bom, satisfação te receber aqui, viu? Muito obrigado. Venha sempre, você é um convidado especial nosso da Tarobá. Essa parceria que você tem com o Cid e com a gente aqui. E vamos junto. Foguete não dá ré. Só o do Elon Musk, né? Ele inventou um foguete que dá ré. Mas o de vocês só está aqui, só está subindo. Eu te agradeço muito a confiabilidade. Muito obrigado, Fernando. Eu que te agradeço. Para a gente é uma honra participar do teu programa, o programa Jogo Aberto. Realmente é um programa fantástico, disponível para todo o nosso público aí de toda a região. Queria também agradecer o Cid Ribeiro pela confiança, né? O nosso franqueado aí, número um, o maior franqueado da MagnoSol em todo o Brasil, junto conosco, crescendo junto conosco, fortalecendo a nossa empresa. Então, realmente, para mim, é uma alegria muito grande estar com vocês. Contem sempre comigo, tá bom? Obrigado, querido. Boa noite, Cid. Boa noite, Mauro. E o Jogo Aberto, gente, vai voltar na próxima semana com outro convidado ou convidados especiais, sempre com foco, de levar informação relevante para você. Muito obrigado pelo carinho. O programa vai ficar disponível aqui no YouTube, tá legal? Perdi um pedaço da entrevista, Fernando. Perdi a parte do seguro, perdi a parte da promoção de Natal. Entra aqui no YouTube da Tarabá, que você vai ter tudo lá. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira no Primeira Hora. Tchau. 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 Tchau.